Um dia eu pensei que eu tinha alguém pra mim, me enganei. Tanto que eu te amei, você só mentiu e me enganou. Te dei meu amor, quando preciso, nem lembra de mim. Vai pedir pra voltar, eu sei, eu já te esqueci, nem lembro mais quem é você. Você não existe pra mim. Manuel Neres, o piseio romântico. BrasilCDS.com Um dia eu pensei que eu tinha alguém pra mim, me enganei. Tanto que eu te amei, você só mentiu e me enganou. Te dei meu amor, quando preciso, nem lembra de mim. Vai pedir pra voltar, eu sei, eu já te esqueci. Nem lembro mais quem é você. Nem lembro mais quem é você. Você não existe pra mim. Você não existe pra mim, me enganou. Você não existe pra mim. Você não existe pra mim. Desce na letra, no piseiro romântico Olha amor, não sei como te explicar Sessenta dias, sem você não dá Olha amor, tão difícil de entender Tô sentindo sua falta, então me para de sofrer Faz chamada de vídeo bebê, senão vou morrer te beber Pra matar a saudade que eu sinto, só você atender Faz chamada de vídeo bebê, senão vou morrer te beber Pra matar a saudade que eu sinto, só você atender Então atende aí bebê Olha amor, não sei como te explicar Sessenta dias, sem você não dá Olha amor, tão difícil de entender Tô sentindo sua falta, então me para de sofrer Faz chamada de vídeo bebê, senão vou morrer te beber Pra matar a saudade que eu sinto, só você atender Faz chamada de vídeo bebê, senão vou morrer te beber Pra matar a saudade que eu sinto, só você atender Então atende aí bebê Então atende aí bebê Manoel Neves, o piseiro romântico FazioCDs.com Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que eu não sou seu Até a cama percebeu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro caixão Se eu te chamo pro caixão Você pode abraçar E nem se importa mais aberto do que eu sinto Poucos metros quadrados viram um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro caixão Você pode abraçar E nem se importa mais aberto do que eu sinto Poucos metros quadrados viram um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que eu não sou seu Até a cama percebeu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro caixão Se eu te chamo pro caixão Você pode abraçar E nem se importa mais aberto do que eu sinto Poucos metros quadrados viram um labirinto Se eu te chamo pro caixão Se eu te chamo pro caixão Se eu te chamo pro caixão Se você não me disser Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não pra medo de esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que vou te esquecer Será o medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que FazioCDs.com Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade For dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não estou Que não vai achar um novo amor Daí vai perceber que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não pra medo de esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que vou te esquecer Será o medo de me machucar Tá esperando o que Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim Quando der saudade For dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não estou Que não vai achar um novo amor Daí vai perceber que é assim Com ou sem mim 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 Não se importa é o nosso amor, não se preocupe nele, é desistir não doer Tchau galera de coração, partiu de semana o mês No início foi assim, 10 minutos a terminar, cada um cruzou o lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, quem terminou, quem foi largado, não te espero Eu sigo minha vida, até ela começar a seguir a tela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trabo o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava Se eu não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me mande ir embora Tô preso na sua vida, é só liberdade pra avisar Vai ter que me aceitar de faltar No início foi assim, 10 minutos a terminar, cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, quem terminou, quem foi largado, não te espero Eu sigo minha vida, até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu trabo o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava Se eu não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me mande ir embora Tô preso na sua vida, é só liberdade pra avisar Vai ter que me aceitar de faltar A MBS Produções, gravando o Fidão Rio Manuel Néres Falando de Amor Manuel Néres O Fidão Romano A MBS Produções, gravando o Fidão Rio Manuel Néres Oh, paixão! Eu te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz O coração tá complicado demais, não acredita no amor Eu te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Olha o piseiro do Manonés Olha o piseiro do Manonés Picoladinho Você terminou com ele, tá chorando É água com açúcar É água com açúcar, meu amor Se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, que coincidência, eu sozinho e você só Porque a gente não se amar Quando o outro dá um nó Sei que você quer desistir Eu tenho uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Tenta o meu culpador Se não se pisa, joga fora, mano, embora E diz que não deu Mas antes disso, prova, um beijo, um beijo Antes de desistir Semonorares, falando de amor Manuel Neves O piseiro romântico FazioC10.com Coincidência, eu sozinho e você só Porque a gente não se amar Com o outro dá um nó Sei que você quer desistir Eu tenho uma opção melhor Antes de desistir Amor Tenta o meu culpador Se não se pisa, joga fora, mano, embora E diz que não deu Mas antes disso Prova, um beijo, um beijo Prova, um beijo, um beijo Manoel Manoel O piseiro romântico Oh Deus Oh Deus O Senhor sempre esteve comigo Em cada segundo da minha vida Me abençoou na vida de vaqueiro Oh Deus E toda noite eu rezo um bocado E vou levando minha vida de gado Eu agradeço e muito obrigado Neguei menino, conheço cada pedaço da terra Lembro do razeiro lá no pé da serra O pé de cajaranda que meu vô plantou Aqui nasceu um amor, em 92 manhã se casou Tem uma casa de taipo onde a gente morou Aqui nasceu um amor, em 92 manhã se casou Tem uma casa de taipo onde a gente morou Não há ladrão no este meu sertão, pra não vai eu não vou Oh Deus, o Senhor sempre esteve comigo Em cada segundo da minha vida, me abençoou na vida de vaqueiro Oh Deus, em toda noite eu rezo um bocado E vou levando minha vida de gado Eu agradeço e muito obrigado Neguei menino, conheço cada pedaço da terra Lembro do razeiro lá no pé da serra O pé de cajaranda que meu vô plantou Aqui nasceu um amor, em 92 manhã se casou Tem uma casa de taipo onde a gente morou Aqui nasceu um amor, em 92 manhã se casou Tem uma casa de taipo onde a gente morou Não há ladrão no este meu sertão, pra não vai eu não vou Olha o piseiro do Manoel Neres Tome piseiro Manoel Neres Oh piseiro romante Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Vou morar lá no sítio, numa casa com alpene Eu vou comprar cavalo e vou correr na vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais ir pra balada Vou trocar o asfalto e pra estrada de barro Acorda de manhã, escuta no cantar de galo Meu tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a multina, entrei na turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar, boi e vaquejada no Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar, boi e vaquejada no Nordeste Olha o swing, se é Manoel Neres A pegada diferente do meu piseiro, meu patrão Manuel Neres O piseiro romante Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Vou morar lá no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo e vou correr na vaquejada Só vou com o tipzeiro, não vou mais ir pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar de bala Meu tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a botina, entrei na turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar, boi e vaquejada no Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar, boi e vaquejada no Nordeste Olha o swing do play ball Seu Manoel Neres Tome piseiro Vai! Olha o piseiro do Manoel Neres Manoel Neres, o piseiro romântico VazioCDs.com Agora é diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás Errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu beijo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu beijo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só um beijo, um beijo Você é Manonéres, tô lá no chão Agora é diferente você tão Me quer mais e nada que eu diga vai te fazer voltar atrás Errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu beijo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu beijo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu beijo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu beijo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só um beijo, um beijo Oh, oh, oh Mano e o Nércio falando de amor Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Ei, sorte Ela não viu e só ela tá amando Sorte para o que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, que tá roubando o tempo Tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, que tá atrasando os planos No casório, no cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, que tá roubando o tempo Tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório E do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela PazinhoCDs.com Se eu fizer uma rapaixona Manuel Nércio Oh, piseiro romântico Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Ei, sorte Ela não viu e só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, que tá roubando o tempo Tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother Você tá atrasando é tudo, meu patrão Show! Semana Neres Playboy apaixonado Bora custir forral, vem com sozinho Manuel Neres O piseiro romântico E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos E esse teu namoro E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vê se volta bruxo Se eu der Se eu der Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E esse volta bruxo Se eu der A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que quer voltar pra minha cama É tão bragueta É tão bragueta Se engana Vem comigo assim E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vê se volta bruxo Vê se volta bruxo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vê se volta bruxo Se eu der A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que quer voltar pra minha cama Vem comigo assim Já 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 Música Aqui sentado nesse bar, tomando uma cerveja, olhando o celular E de repente, tô com nossa música A olhar pro lado eu vi ela passar, de luz dada com outra alguém Não deu pra desfazer Fingiu que nem me viu, ele percebeu e sorriu, a minha lágrima caiu Seu garçom O pago traz a minha irmã Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o guardo que soube Avisa ela foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Manoel Neres Manoel Neres Não deu pra desfazer Não deu pra desfazer Fingiu que nem me viu Ele percebeu Ele percebeu e sorriu, a minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha irmã Por favor traz a minha irmã Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Seu garçom Avisa ela o guardo que soube Avisa ela foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Por favor traz a minha irmã Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o guardo que soube Avisa ela foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Segura vez Fala um dia ou não Tum, 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 tum 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 Tum